Oi gente, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. E hoje nós vamos fazer uma coxa de frango diferente, gente. Essa coxa de frango eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma coxa de frango que você faz até para um aniversário, uma festa, porque ela ficou assim uma receita super fina e simples, né? Então vocês querem aprender a fazer? Ah, eu quero dizer para vocês que ela leva creme de cebola, suco de laranja também. Então vem para a cozinha comigo. E para esse nosso frango eu coloquei páprica, páprica defumada, coloquei alecrim, meia caixinha de creme de leite, aqui eu vou colocar uma xícara de suco de laranja. Fica delicioso, viu gente? Esse frango, bom para o dia dos pais essa receita, como eu falei. Vou colocar aqui uma, duas colheres cheias de creme de cebola. E aqui é só vocês acertarem o sal, tá? E daqui nós vamos levar para o marinex e vamos colocar para assar. Acerta o sal e pronto. Isso aqui fica divino, eu tenho certeza que seu papai vai amar. Agora só vou colocar o sal aqui, o que faltou. Pronto. E aqui está, temperadinho. Olha, já dá para ver que fica tudo de bom, né? Olha que coisa linda. Esse é o tempero, tá? Meu forno já está esquentando, vou arrumar ele no marinex e vou levar para assar. Então, gente, agora eu arrumei o frango aqui no marinex. Vocês arrumam a pelezinha dele também direitinho, olha. Olha, bem arrumadinho. Agora eu vou pegar todo o restante do tempero que ficou aqui e vou colocar por cima. Aí vocês vão me perguntar assim, Nelly, precisa colocar com papel alumínio? Não. Não precisa colocar com papel alumínio. Se você também quiser deixar ele com um pouquinho de creme, vocês podem deixar, porque isso é um creme bem gostoso que dá para você colocar em cima do arroz. Bom, vocês vão ver depois de pronto como que vai ficar. Mas até então, se vocês estiverem gostando, já deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, já se inscreva. Me siga nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? E não esqueça de deixar o like, viu, pessoal? Compartilhe bastante para ajudar aí o pilotão do fogão, tá bom? Então, até já com essa delícia aqui prontinha para a gente. E vou dizer para vocês quantos minutos ficaram. O meu forno eu coloquei para aquecer a 250 graus, tá? Agora sim, gente. Vamos cortar para vocês verem como que ficou esse frango. Olha isso. Ó, desmanchando, gente. Olha que maravilha. Olha só que espetáculo. Super macio, suculento. Vale a pena fazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal caso vocês não forem inscritos. Me siga nas minhas redes sociais. Curta a minha página no Facebook e também me siga no Instagram. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí